Olá, jovens! Olha nós aqui para aquele resuméx, né, Décio? Justamente! Teve a nossa aula, falamos sobre o calor e agora vamos dar mais umas dicas antes de você fazer as atividades, né? Exatamente! Dicas é sempre bom, né? Com certeza! Então vamos começar, pessoal! Olha lá! Então, o nosso resuméx está falando de calorimetria, calor, estudo do calor, suas transmissões, não é isso? Isso aí! E a gente viu o que, Décio? Nós falamos também que o calor é uma energia térmica em trânsito. Ela sempre está passando de um corpo para outro, não é isso? Exatamente! E quando nós temos, naturalmente, passa do corpo quente para o corpo frio. Exato! Naturalmente! Você intervir com uma máquina com o ar-condicionado, é possível passar do frio para o quente, porque a sala está fria, do lado de fora, onde o ar-condicionado leva, está quente. Exatamente! Mas só com a intervenção de um outro tipo de energia, que é a energia elétrica, né? Que é a máquina. Naturalmente, vai do quente para o frio. Então, o calor... Até atingir o equilíbrio térmico. Então, o calor, ele só vai se movimentar, ele só vai ser uma energia transferida, enquanto tiver a diferença de temperatura entre os corpos que estão em contato. No momento que tiver a mesma temperatura, não há mais transmissão de energia térmica. Não há mais calor, e aí, ele fala que ele entrou em equilíbrio térmico. Está sendo transmitido, né? Isso! Mas tem uma hora que vai acontecer, os corpos estão em contato ali, eles vão adquirir a mesma temperatura. Então, essa transferência, ela se cessa, não é isso? Lembrando que não importa o tamanho do corpo, massa, volume, nada disso. Só a energia que eles têm. Ok, pessoal! Então, ali, o nosso equilíbrio térmico, mesma temperatura, tá? Então, calor e energia térmica que se transfere, devido à diferença de temperatura, e essa transferência, ela vai se cessar quando os dois atingirem a mesma temperatura. E esse calor, nós vimos que ele pode ser o quê? Tem três formas básicas de transmissão, né, Décio? Tem, condução, né? Convecção e radiação ou irradiação, tanto faz, né? Aí, ali, pessoal, olha só, a gente viu também um pouco da Lei Zero, né? O que que fala ali? Se tu tem o A e B, eles estão separados para o isolante, mas eles estão em contato através ali de um condutor, então eu posso falar que o A e B também estão em equilíbrio térmico, não é isso, Décio? E se A está em contato com C e B com C, então, pode dizer que A, B e C têm a mesma temperatura. E lembrando, pessoal, que esse calor, ele pode ser medido, né, pode ser calculado, e a gente pode utilizar o calorímetro, que é um instrumento aí para medição disso daí, né? Para evitar essa troca de calor com o ambiente, para que você consiga... O termômetro mede a temperatura, o calorímetro mede a quantidade de calor de um corpo, né? E, pessoal, vem aqui conosco aqui rapidinho, olha só. Lembrando que a gente tem três formas básicas de transferência desse calor, isso é antes de a gente passar para as nossas atividades aí. Olha só, a gente tem a condução térmica, né, Décio? O calor, ele é conduzido de molécula para molécula. Tu tem a transferência da energia e não da matéria, não é isso? E qual é aquele que vai ter, então, a mudança da matéria de um local para o outro? Quando a matéria está movimentando, levando o calor, em vez de trocar calor só com outra partícula, nós chamamos de convecção. Exatamente, pessoal, então... Quando não houver massa, para poder transmitir, um lugar onde não tem, quando transmitir, nós temos que usar uma onda, né? Exato. E aí usamos... Olha só, a radiação. A radiação, a mãozinha. Que através de... É assim, ó. Se a dança do ventre na mão... Através de ondas, pessoal, eletromagnética, elas se propagam no vácuo, se propagam em meios materiais e é uma forma de transmissão de calor. Não tem que ter o contato necessariamente, né, Décio? Não precisa ter. E todo corpo que tem aí, ó, uma temperatura está irradiando energia térmica. Quanto maior essa temperatura, maior vai ser o quê? Justamente. Por isso que a gente fala aqui, calor não está relacionado com quente, frio também. Inclusive, é mais fácil no nosso planeta, no dia a dia, você liberar mais calor no dia frio que no dia quente. Por exemplo, a nossa temperatura é 36, 37 graus Celsius. Porto Velho é um lugar bem quente, a região, mas nós temos aí 38, 40. Mas se você for ver o Rio Grande do Sul que chega lá a 2 graus Celsius, você imagina de 36 para 2 ou de 36 para 50? É uma diferençazinha, né? Muito maior no frio, né? Exatamente. Então, você vai perder mais calor no frio, no lugar mais frio, do que receber calor no lugar quente. Exato, pessoal. Então, olha só, esse foi o nosso resumé X. Justamente. Façam as atividades, né? Tenho certeza que eles vão acertar todas. E a gente volta para tirar dúvidas se ficar alguma. Exatamente. Até mais, pessoal. E aí, estamos de volta, né? Estamos de volta. Qualquer dúvida que vocês tenham tido durante a resolução das atividades, nós estamos aí para... Saná-las. Saná-las, bonito. Sanitizar e saná-las. Tudo bem, pessoal. Não, vamos sanitizá-las. Não, não. Só saná-las, tá bom? Pessoal, vamos para a primeira questão, André? Vamos lá, deixa brincadeira. Se liga lá, pessoal. Olha só a nossa primeira questão. Aí, ó. Saiba o que é e para que serve o cooler. O dissipador de calor. Hoje fala muito de cooler, que é mais computador e tudo, né? Ó, vamos lá. O cooler e dissipador, o cooler e dissipador de calor, é basicamente conhecido como kit de dissipação térmica. O produto é constituído por uma ventoinha. Quem já montou um computador já viu isso? É um mini, não um mini ventilador, né? Eu já desmontei uns aí já para fazer experimento, né? Então, é um tipo um ventiladorzinho, pessoal. Ventilador e miniatura. É. E pelo dissipador, que é uma base de metal, geralmente fabricada com diferentes materiais. Aí na foto tem até um exemplo, né? Então, esses materiais, ele pode ser aí cobre, alumínio e latão para fabricar esse dissipador, ok? Em suma, o cooler e dissipador de calor são acessórios que atuam em conjunto e são usados em variados tipos de equipamentos eletrônicos. A principal função dos materiais é absorver o calor, que é comumente originado pelo processador da máquina, né? Porque ele processa, então ele trabalha muito, ele libera energia, como ele não pode esquentar muito, porque é muito sensível. Se não, já era, né? Precisa de retirar esse calor. Exatamente, pessoal. O alumínio e o cobre, alguns dos principais materiais usados nesse tipo de acessório, possuem como principal vantagem oferecer uma dissipação altamente eficiente da temperatura do equipamento. Ele é um bom condutor, então, né, Décio? Justamente. Ele consegue absorver com a eficiência muito grande. Então, a gente falou de uma aplicação dos computadores, é bem comum, todo computador tem que ter isso bem e funcionando, né? E, Décio, a pergunta é o seguinte, transferência de energia de um corpo a outro, devido à diferença de temperatura entre eles, olha só, eu acho que eu já li isso em algum lugar na nossa aula. O que é que diz, né? Que a transferência de energia de um corpo a outro, que depende da diferença de temperatura entre eles, é, será que é energia térmica? Será que essa diferença, essa transferência de energia é uma energia térmica? Será que é temperatura, o nome dessa transferência de energia? energia, será que é calor, força ou tensão? Tensão, eles já não viram ainda, que é terceiro ano, né, volts, mas falando de voltagem, que eles sabem muito bem o que é. Vem conosco aqui, pessoal. E aí? E aí? O que será que chama essa transferência de energia de um corpo para outro? Ó, força a gente viu lá no primeiro ano. Vida ou diferença de temperatura entre eles? Força a gente viu lá no primeiro ano, força lá na segunda lei de Newton, é isso? Dei uma dica que tensão... E aceleração. Só vai vir no terceiro ano, ou não é? Tensão vai vir lá no terceiro ano, né, que é aquilo que alimenta seus equipamentos, né, só lembrar da tomada. Bom, temperatura a gente falou que é uma medida, né, Décio? Temperatura é medida. E se é uma transferência de energia, não pode ser a própria energia? Ah, então a gente sabe que a transferência disso é justamente devido à diferença de temperatura. Então não pode ser energia térmica, está transferindo energia térmica, na verdade. Exatamente, então... Só sobrou calor, né? Calor, pessoal, no calor da emoção, o C de calor. No calor do momento, né? Então, ali, pessoal... Deixa o comprimento do gato. Medir, né, a temperatura, né? Justamente. Então, pessoal, se liga ali, olha só. Vai lá. Letra C. C de calor, né? C de calor. C de calor. Certo, né? C de certo também, de correto, olha só. Muito bom. Ok, pessoal, então, ó, uma aplicação bacana, né, falando de equipamento e, assim, um comando simples, né? É uma coisa atual e uma matéria de 29 de julho desse ano. Nesse ano passado, né? De 2022. Porque 29 de julho que nós estamos estudando em 2023 não chegou ainda. Vocês não poderiam ter. Exatamente. Vamos lá. E ali, pessoal, questão 2. Agora, ó, um banho termostático... Na verdade, aqui em Rondônia, acho que quase ninguém tem essa utilidade. Isso é mais pro sul, né? É, vamos entender o que que é, então. Mas tem aí, ó, uma máquina aí mostrando a figura. É um aparelho destinado a manter constante a temperatura de sistema em reação. Trata-se de um recipiente que contém um líquido, normalmente água, né? Com uma ou mais resistências elétricas. Igual o chuveiro que nós temos, né? Essa resistência elétrica. Um sistema de agitação para uniformizar a temperatura da água. E um termostato... Termostato é aquele que você pode variar, né? a resistência elétrica. Vamos ver isso no terceiro ano, mas só para explicar. Para manter essa temperatura constante. Então, é um aparelho para manter uma temperatura. Isso. Beleza. Então, é um aparelho para manter uma temperatura constante. O nome é banho termostático. Se quiser comprar, esse aparelho... O nome é esse. É muito, acho que é mais utilizado em laboratório, né? Você quer fazer um sistema ali que quer manter uma temperatura constante, né? Justamente. E ali, pessoal, está perguntando o quê? E o processo de troca de energia térmica ocorre enquanto as temperaturas dos copos têm valor diferente. O nome que se dá quando esse processo cessa, quando cessa o processo, olha bem. Devido às temperaturas dos copos, possuem o mesmo valor. Então, a gente viu aí que houve uma troca de energia térmica. Vem aqui com nós. E aí, já falou, nós falamos na questão anterior que a troca de energia calou. Então, calou não é resposta. Calou não é resposta. Sensação térmica... O professor repetiu aí a questão, né? Ali a gente está falando o quê? Na 1, a gente falou que é devido a essa diferença de temperatura, a gente tem o calor, que é a energia térmica em trânsito. Mas qual é a pergunta ali? Quando essa energia térmica para, assim, de transitar, ocorreu aquele negócio ali, olha o que é isso. Aquele banho termostático, aquele sistema, né? Para você colocar água, para manter a temperatura constante. Agora, quer saber o quê? Quando iguala... Isso, quando mantém o mesmo valor. Então, sensação térmica também não vai ser, porque sensação térmica... Depende de cada um. É, depende de cada um. O aparelho não tem isso. Termologia é o estudo da gente da temperatura. Justamente. Dilatação a gente ainda vai estudar, que é o que ocorre com o sólido ou com o material quando ele recebe energia térmica, né? Isso é o que é calor. Nós vimos lá na nossa aula que quando dois corpos transferem energia térmica de um para o outro, chega no momento que eles... Equilibram-se, né? Equilibram-se, né? Temperatura, olha aí. Equilíbrio térmico, né? Equilíbrio térmico. Então, olha só, vamos ver ali. Pareceu aquela repetição de questão, mas não é. Toma cuidado, né? Toma cuidado do que está pedindo. Muita hora nesse cuidado. Isso. Letra A de acerto, pessoal. Equilíbrio térmico. Palma, palma, não criamos cânico. Né? Todos os nossos movimentos são friamente calculados. Lembrando chaves aí. E ali, pessoal, vamos para a questão 3. Olha só, bonitinho. A geografia, ó. A geografia. As maiores temperaturas em nosso planeta estão no núcleo chegando a mais de 4 mil graus Celsius, né? E aí? Ô, louco, né? Acima do núcleo... Será que dá para colocar a mão? Só um pouquinho, rapidinho. Aí, é a primeira e a última vez. Dá a mão, né? Não fica nada. Acho que é da pessoa toda. 4 mil? Pessoal, acima do núcleo está o manto, que é a parte fluida do interior da Terra. Então, tu tem ali, ó, núcleo interno. Aí, você tem... Acima, você tem a parte fluida, né? Que é mais fluida, o nome fala. E a parte sólida que recobre a superfície do planeta chamada de crosta. Onde nós podemos pisar, né? Que não está 4 mil, então está bom, certo? Pessoal, considera os fenômenos escritos abaixo sobre o fluxo de calor em diferentes regiões do planeta. Certo? Então, vamos ver. Um, olha só, Décio. Um, calor é transferido do núcleo para as camadas mais rasas da Terra, o que provoca movimentação da massa fluida do manto. Esse é um fenômeno. Qual é o segundo ali, ó? A temperatura da crosta aumenta com a profundidade. A variação da temperatura com a profundidade da crosta é chamada de gradiente geotérmico, medido em graus Celsius por quilômetro, né? A temperatura em graus Celsius por cada quilômetro. Exato. Porque é grande, não vai medir em centímetro, metro, claro. Na crosta, o calor se propaga das camadas sólidas de rocha mais profundas para as de menor profundidade. Então, já é um outro tipo de situação. De situação. Então, a primeira... Vamos ver a terceira situação, pessoal. A superfície da Terra é aquecida durante o dia por uma quantidade de energia enorme que chega do Sol... Não é chaga, não, né? Chega. E se resfria à noite, liberando calor para... Atmosfera. Atmosfera. As descrições acima enfatizam três processos de transferência de calor. Marca alternativa com a correspondência correta entre cada fenômeno descrito e o respectivo processo de transferência de calor. Então, a gente tem que ir lá, desce, identificar... Cada um, né? Então, aqui, quando fala de movimentação de massa fluida, está falando o quê? De líquido. Líquido é o quê? Convecção. Aqui está falando basicamente o quê? De sólido. Sólido é o quê? Condução. Então, convecção na 1 e condução... E o outro fala do Sol, né? Então, vamos ver. Olha só. Condução só tem duas. A e a D. A segunda é o quê? Convecção. Convecção. Convecção só tem aqui uma. Justo. E duas. Só tem duas para a convecção. A segunda, está falando de sólido, é condu. Opa, já matou aqui, já, ó. Então, letra E de exato, não é isso? Justamente. A gente viu que convecção, porque a parte fluida, né? Fluida vai fluir. Então, não é líquido, não é pastoso, igual o mel. Lembra, pessoal, que nós temos o estado que não falamos ainda, mas o pastoso, igual o mel. A água, se você deixa ela cair na mesa, ela vai esparrando, né? O mel, ele vai amontoando e vai esparrando devagarinho. Sim. A pasta dental, são tudo, pois pasta é chamada de pastoso. Não é o pastoso é por causa da pasta, a pasta é por causa do pastoso. Você sabe, é, não vai achar que porque o pastoso é porque a pasta tem aquela forma. A pasta vem do pastoso, né? Aí a pasta dental, o pastoso se chama pasta, porque ela vem do estado pastoso, né? Ela não é nem líquido e nem sólido. Exato. Ela escoa de maneira lenta. Que é o manto lá, né? Então, o manto... Isso, o manto é fluido, mas não é nem líquido, igual a água, assim, e nem... Então, é pastoso, né? Exato. Mas, mesmo assim, ele movimenta, devagar, mas movimenta. E se movimenta, é convecção. Justamente. Ali, quando vai das camadas por km, como é sólido, é condução. Condução. E a energia recebida do Sol através, ó, de ondas eletromagnéticas. Radiação. Radiação, então... E agora temos uma questão do Enem? Temos, olha só. Pessoal, se liga lá na nossa questão do Enem, nossa questão formato Enem. Dá-lhe, 10 que é tua. Olha aí. Com possibilidade de onda histórica de frio, onda de frio... Ondinha. Temperaturas devem despencar na próxima semana. Pessoal, aqui nem sempre tem os conceitos físicos, é retirado de um jornal e tal, temos com uso. Eles usam linguagem para que a pessoa, né, possa entender já. Mas aí, nem quer dizer que o Itaqui, a gente vai, né, depois te explica. Foi no dia 1º de agosto de 2022, desse ano anterior aqui, né, uma massa de ar de origem polar, então, vem do polo, claro, nós temos dois polos, o sul e o norte, né, irá atingir o Rio Grande do Sul, provocando o frio mais intenso, especialmente a partir de terça-feira. Lembrando que frio pode ser mais intenso, ou menos intenso, que é medida. Embora o Rio Grande do Sul tenha registrado, nas últimas semanas, temperaturas mais baixas, incluindo mínimas abaixo dos 5 graus Celsius, o Estado ainda não vivenciou, neste ano, o frio intenso e contínuo de modo generalizado. Entretanto, isso deve mudar a partir da próxima semana, incluindo a possibilidade de onda histórica de frio para essa época do ano. História deve ser bem mais frio que o normal, né? Opa! No inverno, nós usamos roupas de lã, baseado no fato de a lã, a lã vai ser o quê? Já que é um lugar frio, você precisa usar a lã, para evitar a perca de calor para o ambiente, nessa troca. Então, você tem que evitar. Então, a lã é uma fonte de calor, igual o sol, por isso que aquece? Não, a lã é um objeto, né? Então, ela absorve o calor, como o dissipador que nós falamos na questão lá, a lã vai absorver o calor, né? Ela é um bom condutor? Não, ela não vai absorver, não é? É. É para evitar essa perca de calor para o ambiente. A BAC é muito parecida, ser um bom sorvete ou ser um bom condutor é a mesma coisa, né? E facilitar a propagação do frio. Será que o frio pode se propagar? Lembra daquele vídeo, eu estou com frio? Nossa, eu estou recebendo frio? Então, já mostra que o frio, na verdade, não é. Existe o calor no quente e no frio. Ou impedir que o calor do corpo se propague para o meio exterior. Então, valendo do princípio lá, pessoal, que nós vimos que para você, né, Décio, você tem que evitar essa perca do seu calor lá para o ambiente, né? Justamente. Para que a sua temperatura não faça isso, né? A gente tem que usar alguma coisa que dificulte essa troca do nosso calor com o ambiente com a temperatura menor. No caso, a lã é melhor para isso. É um isolante. e dificulta a passagem do calor que você produz para o exterior. Letra E, né? Então, a gente vai ficar aí com a letra E, tá? Pessoal, se liga lá rapidinho, letra E. E antes, olha só... Nós temos o material... Temos um pré-requisito aí, pessoal. Assistam ao vídeo calor sensível e latente. Olha só, já está falando de dois tipos de calor aqui, né, Décio? Termologia, 18 minutinhos, quase 19. Então, como é que transmite? De maneira sensível e de maneira latente? Exatamente. É por aí já, gente. Então, assistam aí. Já sabe que calor é transmissão de energia térmica. Então, vai transmitir de maneira sensível ou latente. O que é isso? Sensível e latente. O que é isso? Na próxima aula? Na próxima aula. Então, assistam, pessoal, que na próxima aula estaremos de volta com mais conteúdo de física para vocês. Justamente. Tchau, tchau.